Incandescente, fluorescente, LED. Com o passar do tempo, os tipos de lâmpadas foram evoluindo e trazendo mais vantagens, tanto para quem vende quanto para quem consome. A incandescente era uma lâmpada que ela gastava muito, esquentava muito o ambiente, atraía muito inseto e durava muito pouco. O LED é totalmente o contrário, ele gasta pouco, ele não esquenta o ambiente, ele atrai bem menos inseto do que a lâmpada convencional e a durabilidade dele tem que ser no mínimo um ano. Depois que a venda de lâmpada incandescente de maior potência começou a ser proibida no Brasil em 2012, o consumo desse tipo de lâmpada também começou a reduzir e agora a incandescente vai sumir de vez do mercado. Isso porque a potência inferior a 40 watts, a última que ainda é permitida, também será proibida a partir do dia 30 de junho. Segundo a portaria que estabeleceu a restrição do uso da lâmpada incandescente, isso em 2010 teve como principal objetivo reduzir o desperdício no consumo de energia elétrica. Para se ter uma ideia, a economia de energia de uma lâmpada incandescente para uma lâmpada LED chega a 80%. É, enquanto vamos dizer assim, na mesma potência de uma de 40. A de 40 é uma lâmpada de 15 eletrônica e uma de 6 de LED, então 40 para 6 é uma considerável a economia. Então chega a 80%. Por aí, 80, 88, depende da marca, né? Porque ainda tem marcas... É porque assim, no LED a gente não pode contar como watts, em lumens, então watts é o que gasta. Então, às vezes, uma lâmpada que gasta o mesmo watts pode clarear mais ou menos. Há algum tempo, seu isaurino substituiu as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes na sua residência. E a pretensão agora é trocar pelas lâmpadas de LED. Qualquer onda eu vou substituindo por LED, com certeza. Porque é muito econômico, quando eu tenho economia de 80%, isso já é bastante bom para a gente. E meus fregueses, que eu trabalho com parte elétrica, já estou trocando, já estou substituindo tudo por LED. Fora a economia no consumo de energia, outra boa notícia é que o preço da lâmpada de LED vem abaixando. Uma pelo LED está sendo mais popular, né, para entrar no mercado, e outra que o LED vai sofrer uma certificação do Inmetro. O preço diminui e a gente pode passar para o consumidor final. Com o selo do Inmetro, as lâmpadas de LED irão passar por uma fiscalização mais rígida. E algumas marcas inferiores poderão até sair do mercado, caso não se adequem aos padrões exigidos. Os comerciantes poderão vender o estoque de lâmpadas de LED sem o selo do Inmetro, só até o mês de fevereiro de 2017. E as lâmpadas de LED sem o selo do Inmetro, só até o mês de fevereiro de 2017. E as lâmpadas de LED sem o selo do Inmetro, só até o mês de fevereiro de 2017. E as lâmpadas de LED sem o selo do Inmetro, só até o mês de fevereiro de 2017. E as lâmpadas de LED sem o selo do Inmetro, só até o mês de fevereiro de 2017.